Queridos irmãos, queridas irmãs, Gerson, chanceler da Universidade de Paris, conhecido por suas virtudes e eloquências, relata em uma de suas obras que uma mãe pobre, esquecida pelo filho, recebeu a permissão de Deus para aparecer e contar os seus problemas e solicitar as orações ao seu filho. Meu filho, a mulher chorou, meu querido filho, pense um pouco na sua pobre mãe que sofre tanto, considere os terríveis tormentos no meio dos quais a justiça de Deus me faz espiar pelo resto de minha vida mortal. A coisa mais insuportável é o remorso, o arrependimento de ter amado a Deus tão pouco, esse Deus que me concedeu tantas graças. Como é possível ofender a um Deus tão grande, tão santo, tão justo, tão iluminado? Um pai eterno, um benfeitor tão generoso? Ah, esse pensamento me domina e aflige constantemente esse verme roedor. É como uma adaga afiada que me perfura sem poder me matar. Tortura-me dia e noite e tira lágrimas de sangue de mim. No entanto, sou forçada a gritar, batendo no meu peito constantemente. Meu Deus, Tu és justo. Se você ainda me ama, tenha piedade de mim. Arranque esta adaga. Me livre deste verme roedor. Abra o céu para mim. Peço novamente, meu querido filho, que sirva a Deus melhor do que sua mãe o fez. Meu filho, morra com o coração contrito. Seguindo esses avisos, o filho orou muito por sua mãe. Graças a Deus, morreu em santidade. Música 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 Música